O alfão me persegue, aonde quer que eu vá, o alfão me persegue. Eu estou em todo lugar, eu estou em todo lugar. O supermercado, a casa do vizinho, em toda a esquina, em toda a esquina tem um par. Em toda a esquina tem um par. A festa de criança, o adulto sempre encontra, o gente sempre encontra. Um motivo pra poder ser me agar. Um motivo pra poder ser me agar. Um motivo pra poder ser me agar. Aplausos